Brasil, olá patriotas, como vai? Tudo bem? No Gente Brasil de hoje, modelo famosa está de volta e manda recado duro para o presidente Jair Bolsonaro. Assista ao vídeo! E pra ser ministra, ação na tigela As minas de direita são as top mais belas Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela Bolsonaro, solta de paraquedas Bolsonaro, capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela Enquanto o G. Willis soltava vendo novela Maria do Rosário não sabe lavar panela Jandira Fegari nunca morou na favela Luciana Genro apoia o sem terra Mas não dá o endereço para invadir a... Tá aí então, essa é a Jéssica Brenda, embaixadora Segue lá, ela no Instagram é ArrobaJéssicaBrenda26 Ela faz aí a interpretação muito bonita Por sinal do MC Reaça Que infelizmente nos deixou Apoiador do Bolsonaro que fazia Muitas músicas massas Então vamos ficar com mais um pedacinho Dessa alcanção Eu sou Gutenberg Nascimento Falo de Olinda, Pernambuco Se inscreve aqui no nosso canal E ative o sininho de notificações Deixa aqui no teu comentário Se você gostou aí Da interpretação belíssima Da Jéssica Brenda 26 Um abração para vocês Ação na tigela As mina de direita São as top mais belas Enquanto as de esquerda Tem mais pelo que cadela Bom som Bom som